Mas eu fiz um estudo certa vez e segundo os psicólogos um dos sintomas da depressão é o sentimento de saudade A pessoa sente saudade não sabe do que Talvez de algo que ela nunca viu Ela sente saudade de um lugar que ela nunca foi E essa pessoa às vezes vai viajar para ver se acaba aquele sentimento A pessoa compra um carro novo Eu sei, estou deprimida assim Porque eu estou precisando fazer uma viagem Quem sabe que os Estados Unidos é pastor E aí a pessoa faz uma coisa, faz outra e não resolve Mas isso é o sentimento de saudade, irmãos É saudade do amado da nossa alma A nossa alma, salve, o inferno existe E às vezes a pessoa está afastada do Senhor E a alma grita Volta para o meu amado, eu estou com saudade dele Mas a nossa carne, para ela saber de amar A nossa carne só quer farra Só quer coisa que não presta Nós conhecemos muito bem as outras da carne Mas Jesus Ele está de braço, sabe, é para qualquer um que quiser voltar Para a igreja, o Senhor diz Olha, se você voltar, o Senhor Volta para mim Às vezes a gente está dentro da igreja e está afastado de Deus, sabe Sabe aquele filho que está dentro de casa, junto com o pai Mas faz tempo que não dá um abraço dele É mais ou menos isso Tenha seu momento particular com o Senhor Porque ele sente saudade da gente Ele sente saudade de voltar e dar um abraço a cada um de nós Amém? Amém